Hoje na História, com o professor Clóvis Bucão Família Tupi, todos nós sabemos que cada dia tem importância na história, não é verdade? Seja aqui no Brasil ou pelo mundo afora, alguma coisa aconteceu que marcou o dia de hoje e exatamente por isso já está aqui com a gente o professor, historiador, escritor Clóvis Bucão para contar qual evento entrou para a história deste 17 de julho. Olá, professor Clóvis! Olá, Cristiano Santos! Olá, amigos! E aí, professor, qual o acontecimento que o senhor destaca para o dia de hoje? Cris, 17 de julho de 1918... Nossa, quanto tempo! Por que fomos tão longe, professor? Têm longe, que nesse dia aconteceu um massacre terrível, né? Tinha acabado de acontecer a Revolução Socialista na Rússia e mataram toda a família real russa. Nossa, que tragédia! Isso significa pai, mãe, quatro jovens meninas e uma criança. Meu Deus, que coisa horrível! Tão horrível que os assassinos, os bolcheviques, não tiveram coragem de assumir, porque aquilo teria uma repercussão horrorosa, né? Como é que você encosta num paredão uma família inteira, por exemplo, uma criança. E era uma criança que tinha gravíssimos problemas de saúde e executa todo mundo. Só de pensar, gente? É, é, é. Tinha uma angústia, lembra? Imaginar uma coisa dessa. E depois esconderam os cadáveres e enterraram numa floresta para que ninguém nunca os encontrasse. Meu Deus! Em homenagem a essas pessoas que cometeram esse ato bárbaro, vamos ouvir Vida Bandida na voz do Lobão. Vamos curtir, então! Vida Bandida na voz do Lobão. Lobão, essa música representa o Lobão. E representa essa rapaziada aí da pesada que mata, enfim, uma família inteira. É verdade. O professor, olha aqui, a Miriam Lemos de Araras, Petrópolis, nossa querida região serrana, que eu falo com tanta emoção, com tanto carinho, ela pergunta se é verdade que a princesa Anastácia sobreviveu ao massacre da família real russa. E essa história aí espetacular, eu acho que nós até tratamos ela aqui, né? Porque logo após esse massacre, aparece uma pessoa na Alemanha se dizendo a princesa Anastácia. Ela é rapidamente esmascarada pela própria família que vai lá, os que sobreviveram, tios, padrinhos, não, ela não é Anastácia. Mesmo assim, essa picareta passou o século XX todo enganando as pessoas, se fazendo passar pela princesa Anastácia. Isso foi tão forte, tão forte, que tem até um desenho animado dos estúdios Disney com o nome da Anastácia. Que coisa, gente! Mas era a época... Nós estamos falando da época de 1918, por aí, 20, né? Que ela apareceu um pouco depois. Já tinha fake news. Aí é picaretagem news, né? Já tinha picaretagem news, já tinha safadeza news. Exatamente. Que coisa, né? Professor, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima, amigos! Se você também tem dúvida sobre história, mande a sua pergunta pelo nosso e-mail. programacristianosantos arroba tupi.fm